TV PRTB, mais uma vez com vocês amigos, amigas de todo o Brasil e de todo o planeta via internet. Olha, aqui eu não fico mandando grupinhos me defender, criando grupinho de internet. Eu próprio falo, tem cabeça, tem boca e língua, ó, um palminho aqui, tá vendo? Não, ó, ó, preciso ficar mandando gente me defender e criar grupinho, tá bom? Tem muita gente que é candidato aí a presidente da república que fica mandando terceiro. Eu falo, eu já disputei duas eleições e vou disputar se Deus quiser a terceira. E vamos ganhar, com eliminação dos outros, inclusive. Porque, olha, daqui a pouquinho não vai sobrar candidato, hein? Tá tudo na Lava Jato, tudo no Petrolão e estão encrencados. Com certeza absoluta, nós teremos defensores naturalmente e não artificialmente. Por exemplo, eu não conheço pessoal e fisicamente o nosso Olavo Carvalho. Que, aliás, estive um dia desse na pré-estreia do seu filme, Jardim das Aflições. Tirei até uma foto, tá vendo aqui, ó? Eu tirei. Aí cheguei, estava abarrotado o cinema. Na Joaquim Floriano, tá? Cheio. Eu cheguei com 20 minutos de atraso e não tinha lugar nem para sentar no chão. Parabéns, Olavo. Mas vou depois me programar para ir e conhecer e ver o seu filme para poder avaliá-lo. E tenho certeza que é muito bom. Inclusive, queria ir de público e não tecer a sua figura. Que admiro muito. Você foi o primeiro a alertar o Brasil do Fórum de São Paulo. Do risco que o Brasil corria, depois do Lula, em 1990, criar com Fidel Castro e Chávez. Esse Fórum de São Paulo que era exatamente esquerdizar a nossa nação. Tirar recursos públicos do Brasil, como tiraram e muito, para a Venezuela. Fizeram o metrô lá. Porto de Mariel, em Cuba. Para o Correia, Rafael Correia, na Colômbia. Equador, perdão. Equador. Nós temos aqui o boliviano, o índiozinho lá, Hugo Chávez. Hugo Chávez, perdão. Hugo Chávez é de Venezuela, né? O índiozinho. Morales, Morales, hein? Não ia esquecer não, tá bom? Não precisa ficar aqui editando o programa não, que a cabeça aqui é boa. Então, vira bem, o Brasil julgou bilhões e bilhões. Ah, e o Kirchner, na Argentina, esquerdizou tudo. Com a Cristina também e o Hector Kirchner. O Lula drenou nosso dinheiro com coisa que o cofre é dele. Está aí o Brasil quebrado. BNDES financiando. E nem fizemos CPI disso, deveria ter feito, né? Além de mais, nós aqui, Olavo, fizemos exatamente o que você sempre falou. É a esquerda brasileira se unindo com os capitalistas selecionados, como Odebrecht, Friboi, Ayke Batista, as grandes empreiteiras são aos montes. Pegava a grana com juros de 100% ao ano no BNDES. Enquanto o BNDES paga a taxa selic de 14 para o Tesouro, não é? Beleza, aí o Tesouro paga os bancos. É assim que a coisa ia. E o brasileiro indiretamente financiando-se tudo, não é? Então, minha admiração total, Olavo, para você. Se puder e tiver a oportunidade, estarei junto contigo aí dos Estados Unidos em breve. Vou lhe convidar para participar do fórum que nós vamos promover, a Fundação Presidente de Uruguados, a respeito exatamente da nova direita no Brasil e o conservadorismo, do qual espero convidar nomes excepcionais que falam pela direita e da direita. Um abraço, Olavo, e a todos que o admiro, entre os quais eu. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau.